A importância desta campanha e o objetivo do Maio Amarelo. Bom, primeiro nós temos que lembrar que é uma lei federal para que os municípios do Brasil possam fazer ali no mês de maio um trabalho potencializado de conscientização no trânsito. Então, em Patinga nós temos também uma lei municipal que regulamenta isso. Então, em primeiro plano, nós estamos cumprindo a normativa legal, mas é claro que nós também precisamos entender a importância que é o trânsito no nosso município para que a gente possa fazer trabalhos, seja de conscientização e execução de trabalhos para que a gente possa trazer, de fato, mais segurança no trânsito aqui da cidade. Prefeito, quais serão as ações efetivas da Prefeitura de Patinga dentro desse calendário? Bom, na verdade nós já trabalhamos há muito em relação a isso, mas agora as novidades, vamos dizer assim, é aquilo que eu falei anteriormente. Nós já estamos tramitando internamente, burocraticamente falando, um procedimento para que a gente possa fazer a contratação de um sistema inteligente que vai auxiliar o município de Patinga no trânsito, seja nas questões semafóricas de veículos automotores, nos semáforos de pedestres, nos semáforos de ciclistas, onde esse sistema vai identificar os pontos e horários críticos do trânsito da nossa cidade e naquele determinado momento, que vai ser uma variável, ele vai estar conduzindo a abertura e o fechamento dos semáforos de uma maneira que vai trazer mais segurança e mais fluidez para todas as pessoas que formam o trânsito aqui do nosso município. Isso, sem sombra de dúvidas, vai ser um avanço muito grande, vai evitar acidente, vai tornar com que o trânsito do nosso município tenha uma fluidez melhor, vai fazer com que as pessoas percam menos tempo no trânsito e, claro, que tenham mais segurança também no trânsito da cidade. Paralelo a isso, também iremos implementar um programa no município de Patinga, um programa municipal de vídeo monitoramento. Nós já temos aí um com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, mas o nosso intuito agora é fazer uma ampliação. E justamente com uma reforma que nós almejamos fazer, onde nós já temos o recurso e também o projeto finalizado para que possamos fazer essa reforma no antigo prédio de Estação Qualifica, aqui no centro da cidade, para transformá-lo no nosso centro de comando e controle, tá certo? Onde nós vamos estar fazendo ali um trabalho, que é o objetivo de fazer um trabalho em conjunto com todas as forças de segurança, reduzindo o tempo de resposta para a população que necessitar, tiver algum tipo de intercorrência e para que a gente possa também trazer mais segurança no trânsito e também a segurança de modo geral para a cidade de Patinga. Prefeito, conforme dados do Estado, em Patinga há cerca de 130 mil veículos. Além disso, tem toda a questão metropolitana das cidades muito próximas, então o fluxo acaba aumentando no município de Patinga. Diante disso, a administração municipal, junto também com órgãos federais ou até mesmo com o Legislativo, trabalha para tentar fazer alguma mudança estrutural em vias da cidade? Sim, sim, sem sombra de dúvidas. Nós já vamos começar nos próximos dias a execução de uma obra na BR-381 ou em parte ali do trecho da BR-381, onde o nosso intuito é abrir mais uma via de trânsito rápido, justamente para que possamos ter uma maior fluidez e pela primeira vez nós vamos implementar aqui na cidade de Patinga uma faixa exclusiva para motociclistas, que será lá na BR-381. E além disso, os vários investimentos que nós estamos fazendo nas recomposições das vias públicas aqui da cidade, com a sinalização tanto horizontal quanto vertical, para ajudar os motoristas nesse tipo de sinalização, na visualização do trânsito e também precisamos contar com a colaboração de cada um dos motoristas. Como diz aqui o nosso tema desse ano do mês do Maio Amarelo, paz no trânsito começa por você. Hoje, cerca de 70% dos acidentes que acontecem no trânsito da cidade de Patinga são acidentes causados por imprudência do próprio condutor. Então, mesmo assim, a Prefeitura Municipal tem as suas obrigações a serem cumpridas, os seus trabalhos, e tentar sempre encontrar caminhos para a solução do problema ou, pelo menos, para amenizar o problema. Mas, é claro, precisamos contar com a colaboração de todos os motoristas também da nossa cidade. Prefeito, qual é a avaliação da Prefeitura do atual estado do trânsito na cidade de hoje? E se o município tem alguma sugestão a fazer quanto a semáforo, quanto a algum tipo de sinalização? Qual é o caminho? Claro, bom, Ipatinga hoje tem quase 240 mil habitantes. É uma cidade consolidada, que tem uma infraestrutura muito boa, uma cidade muito pujante. E, como o nosso amigo que disse, cerca de 130 mil veículos só do município de Ipatinga, mas somos o centro de uma região metropolitana, cercada por cidades que estão muito próximas e que esse fluxo de veículos acaba aumentando. Então, é uma cidade comparada com grandes capitais, relativamente pequena em número de habitantes, vamos dizer assim, mas que já temos problemas como grandes capitais. Então, isso hoje é uma realidade em Ipatinga, nós temos aqui um objetivo e uma intenção de encontrar caminhos e soluções para esses problemas. Perdão, qual foi a... Qual é o caminho do município que quer fazer alguma sugestão quanto a semáforo? Isso. Agora nós mordenizamos nesse sentido, e gostaria aqui de relembrar à população que nós criamos o aplicativo Fala Ipatinga, que você pode baixar no seu telefone celular, seja ele Android ou iOS, e lá mesmo você faz as reclamações, as sugestões, também algumas cobranças, algumas solicitações da Prefeitura Municipal, seja para o trânsito, na sua rua, nas BRs aqui do nosso município, ou em qualquer outra área aqui da cidade de Ipatinga. É muito importante frisar o aplicativo Fala Ipatinga porque é um caminho online, fácil, rápido e principalmente formal, onde o cidadão estará fazendo ali a sua sugestão ou reclamação ou solicitação. Porque às vezes as pessoas postam nas suas redes sociais que tem algum problema ou ele publica alguma sugestão para a Prefeitura, mas aquilo não é algo formal para a administração municipal e muitas das vezes a gente não identifica aquela publicação que essa pessoa fez. Então a utilização do aplicativo Fala Ipatinga, isso facilitou, porque agora o cidadão, ele não precisa mais ir até a Prefeitura Municipal, pegar uma senha, pegar uma fila, fazer ali a sua solicitação, e ele pode fazer isso na palma da sua mão, em casa, no trabalho, na rua, basta ele acessar o aplicativo Fala Ipatinga. Fala Ipatinga. Fala Ipatinga.